Nós não temos nenhum pedido do céu que nós tenhamos que fazer algo. Aqui é importante a gente entender uma coisa, fazer para ser salvo e viver como salvo. Quando nós decidimos viver com Jesus, nós decidimos andar como Jesus andou, falar como Jesus falava, sorrir como Jesus sorria, viver como Ele vivia. Esse é o preço que os cristãos pagam, mas não para a sua salvação. Esse é o preço da vida, é o preço da jornada, é tirar as pedras do caminho. Mas a salvação, a salvação já foi dada. Jesus já morreu, uma vez por todas. Então, o que eu preciso fazer ainda mais? Eu escolhi nessa noite um texto muito bonito, nesse domingo de Páscoa, e eu quero compartilhar com você. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia aí, como eu estou com a minha aberta aqui. Você pode abrir a sua Bíblia no seu celular, tá certo? Se você não tem nem um celular e nem uma Bíblia, eu queria pedir aos irmãos que estão com a sua Bíblia, dá uma olhadinha meio de lado assim, vê se a pessoa está com a Bíblia, ofereça para ler com você. A leitura da Bíblia, nesse momento, é fundamental para que você interaja, para que você participe, para que Deus possa falar a você através da sua Santa Palavra. E abra a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo, capítulo 19, versículo 38. São João, capítulo 19, versículo 38. Vamos entender um pouquinho o contexto do que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado em uma sexta-feira. As Escrituras Sagradas dão-nos a entender que foi um momento de muita dor, um momento de muito sofrimento, um momento de um sentimento de abandono tão profundo, que as Escrituras dizem que a própria natureza se comoveu com o sacrifício que foi feito por Jesus Cristo em prol da humanidade. A Bíblia diz que choveu, a Bíblia diz que o céu escureceu, a Bíblia diz que tremores aconteceram naquela região, onde a cruz estava fixada, ao ponto de tremer o templo em Jerusalém, e a cortina do templo se rasgar. Muitas coisas aconteceram, as Escrituras dizem que no momento em que Jesus morreu e foi crucificado, túmulos se abriram e pessoas que haviam sido mortas foram ressuscitadas como as primícias da sua morte. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram. E a Bíblia Sagrada diz que após Jesus Cristo morrer, sendo nada quebrado nele, alguns homens fiéis como José de Arimatéria e outros, que pediram aos líderes políticos da época a autorização para retirar o corpo de Cristo, eles retiraram o corpo de Cristo e levaram o corpo de Cristo para o seguro. No capítulo 19, versículo 38, diz assim, Depois disso, José de Arimatéria, que era discípulo de Jesus, ainda que de forma oculta, sem que ninguém soubesse que ele o era, porque era um homem de uma capacidade econômica e social extraordinária na época, e ele então decidiu seguir Jesus de uma maneira silenciosa, sem se expor muito, Porém, a Bíblia diz que no momento em que foi necessário ele aparecer, ele apareceu, ele apareceu para fazer algo que nenhum dos discípulos tinham condições de fazer. Ele entrou com a sua condição financeira, para que ele pudesse dar a Jesus um lugar digno do seu repouso. E a Bíblia diz então que José de Arimatéria, pelo receio dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos então me o permitiu, perceba que era um homem de extrema influência, não era? Não era um cidadão qualquer. Então foi José de Arimatéria e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemus, um outro, aquele que anteriormente viera a ver com Jesus à noite, foi levando cerca de cem libras de um composto de birra e de aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o engoveram em lençóis, e com aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação do sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste jardim, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda sepultado. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, o túmulo, depositaram o corpo de Jesus ali. Por que que eles decidiram fazer naquele mesmo lugar? Porque já era chegado as horas sagradas do sábado. E não se fazia sepultamento durante o sábado. Era um costume judaico, porque envolvia muitas coisas. E muitas coisas que envolviam o sepultamento, eram configurado trabalhos, como também é configurado trabalho até o dia de hoje. E os judeus tinham essa restrição de realmente não realizar algo que poderia ser feito em outro momento, como nós também não fazemos. A não ser que seja uma emergência. E o que é emergência? Emergência é aquilo que eu não posso fazer em outro dia, que não seja naquele momento. Não podemos confundir isso. Como também os judeus não confundiam. Às vezes nós somos pegos de surpresa e tentados até a fazer algo comum de emergência. Mas emergência é aquilo que eu não posso fazer em outro dia, que não seja naquele momento. Mas se é possível, devo também seguir os princípios da palavra de Deus. E assim era no Antigo Testamento, conforme Deus ensinou para o seu povo. Então eles depositaram o corpo de Jesus ali. E a palavra do Senhor nos ensina que durante todo o sábado, o corpo de Jesus ficou repousando. Não vou entrar nas aplicações desse momento aí do sábado, porque o meu foco está além do sábado aqui. Então Jesus descansou no seu turno, claro, estava morto. E no capítulo 20 a Bíblia que introduz assim. No primeiro dia da semana, isso aqui é muito importante, porque mostra que a semana tem um momento de início, um momento e um momento de fim. E o início da semana é o primeiro dia e a Bíblia diz que é o domingo. Então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O sábado é o sétimo dia, se nós contarmos de forma cronológica. Então no primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao sepulcro de madrugada. E sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava envolvida. Então ela correu e foi ter com o Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? A Bíblia diz, João não é mesmo? E diz-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e os outros discípulos e foram ao sepulcro. Imagina na velocidade que esses homens correram, porque era algo muito sério, não é mesmo? Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Porém, a Bíblia diz que Maria, entretanto, não voltou com eles. Veja que Maria tem a atitude de chamar os discípulos. Os discípulos vêm e comprovam que o túmulo estava aberto e vazio. E aqui é um detalhe muito interessante, que o lenço que cobria a cabeça do mestre não estava junto dos lençóis. Ele estava em outro lugar, o que configurava que aquele que ressuscitou, ressuscitou-me. E andou, como um ser humano, tocando a terra. Então, a Bíblia diz que Maria não voltou com eles. Ela permaneceu. Ela permaneceu junto à entrada no túmulo, chorando. Enquanto chorava, a Bíblia diz que ela baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Imagine a cena. Imagine a cena. Não havia luz dentro do túmulo. E os túmulos não eram tão assim, na borda da pedra. Eram uma cavidade profunda, semelhante a essa aqui. Obrigado. Semelhante a essa aqui. Então, imagina, Maria, aqui agora. Pense comigo. Maria, então, dá aquela baixadinha assim, para ter uma visão mais focal, sem luz do sol. E ela olha bem lá dentro, para ver se encontrava alguma coisa, se via alguma coisa. E a Bíblia diz que ela viu. Ela viu o quê? Dois anjos. Maria viu dois anjos vestidos de branco. Sentados onde o corpo de Jesus foram posto, a camiseira e outro aos pés. Às vezes eu fico me perguntando, que anjos eram esses? Porque a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E nos livra. Aí eu fico imaginando, qual era a expertise? Por que que Jesus tinha tanta expertise em sair das possibilidades de, como que é aquela que eles fazem quando querem pegar alguém, uma, tem um nome, quando eles querem, tipo, ficam escondidos em algum lado, uma cilada, uma emboscada. E eu fico me perguntando, qual era, de onde vinha a expertise de Jesus, de se libertar, de fugir, de desviar. Você sabe qual era? Eram os anjos dele no Pantil. Enquanto Jesus esteve aqui, Jesus era completamente homem. E como homem, ele precisava também da proteção dos anjos. E isso é bem comprovado lá no deserto da tentação, quando ele venceu Satanás, o que veio atender as suas necessidades? Os anjos vieram atender as suas necessidades. Quantos vieram? A Bíblia não diz, a Bíblia diz que os anjos vieram, poderiam ser dois, ou três, ou quatro, mas nunca um. E agora as Escrituras Sagradas diz que quando Maria, ela olha para dentro do sepulcro, quantos anjos ela vê? Dois. Ela vê mais de um. E a Bíblia chega a dizer que ela viu, que ela viu dois. Talvez os mesmos que vieram satisfazer a sua fome lá no deserto da tentação. O fato é que tanto Jesus, quanto nós, não andamos sozinhos nesse planeta. Os anjos de Deus nos protegem, nos livram e nos guardam. Todos os dias. Todos os dias. Então Maria abaixa e olha para dentro do sepulcro, e ela vê dois anjos, vestidos de branco, assentados onde o corpo de Jesus, foram postos à cabeceira e o outro aos pés. Que cena linda. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Eu fico imaginando que às vezes nós temos uma tendência, nós como humanos, nós falhamos demais, irmãos. Nós falhamos demais porque nós temos um julgamento muito alinhado, viu? Como nós, seres humanos, temos uma facilidade de julgar as coisas, de julgar o que acontece, de julgar as pessoas, e nós julgamos com a nossa ótica. E o nosso crime de julgamento é tão cruel, que se alguém nos julgar com o mesmo crime que nós julgamos, nós nos chateamos. E a Bíblia diz que Maria, ela era uma seguidora de Cristo, mas ela não entendia tudo a respeito de Cristo. Ela não entendia tudo a respeito da salvação ainda, ela não entendia tudo a respeito da eternidade, e a Bíblia declara claramente que ela não entendia tudo sobre a ressurreição. Fato é que quando ela viu o túmulo vazio, ela acreditou que o corpo de Jesus havia sido roubado. Qual era o nível de conhecimento que ela tinha sobre a ressurreição de Jesus? Praticamente? Praticamente nenhuma. Mas ela não andou com Jesus? Mas talvez ela não teve esse ensinamento. Então isso quer dizer que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, é possível que a gente venha falhar, é possível que a gente não tenha a resposta que alguém nos pergunte, mas você não se batizou? Mas você não é cristão? Você tem que saber. Maria não entendia sobre a ressurreição. E ela é uma seguidora de Jesus. E nem por isso ela deixou de ser perdoada, nem por isso Jesus deixou de dizer para ela a respeito do que ela representaria, que a sua história seria contada por toda a eternidade. Nós temos que ter um pouco de cuidado a respeito disso, de julgar o conhecimento das pessoas. Conhecimento não é mais importante do que a espiritualidade. Há muitas pessoas de muito conhecimento, quando Jesus vier, elas não irão. E há pessoas que quase sem conhecimento algum, mas com espiritualidade poderosa, serão os primeiros a receber o vinho de bendito Senhor. Amém. Os nossos julgamentos precisam parar. Principalmente quando se diz a respeito do nível de salvação, que a gente julga que o outro tem. Isso compete a ele e a Deus. A Bíblia diz que Maria Magdalena, não compreendendo o que estava acontecendo, o anjo disse, não chores. E ela disse, não, eu estou chorando porque eu estou pensando que levaram o corpo do meu Senhor e não sei aonde o puseram. e tendo dito isso, a Bíblia diz que ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas ela não o reconheceu, ela não tinha o conhecimento de como Jesus estaria após a ressurreição. E a Bíblia diz que ele ressuscitaria com o corpo glorificado, mas ela também não sabia disso. Ela não tinha esse ensinamento. Então perceba que você não precisa saber de tudo para seguir Jesus. Você não precisa seguir Jesus. Jesus não está preocupado com o nível de conhecimento que você tem. Muitas vezes nós ficamos preocupados para que os novos membros tenham muito conhecimento, porque na verdade nós estamos nos eximindo da responsabilidade de cuidar deles depois do batismo. Muitas vezes nós queremos que as pessoas venham para a igreja e saibam tudo, a Bíblia de capa a capa, todos os estudos, compreendam todas as doutrinas. Por quê? Porque nós não queremos ver o trabalho de cuidar deles após o batismo. Mas eu quero dizer para você que nos visita nessa noite, que talvez ainda não foi batizado e tem o desejo de um dia ser. Você não precisa saber toda a Bíblia. Você só precisa saber de uma coisa, que esse é o caminho que você quer viver até o resto da sua vida, o caminho de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Essa é a primeira decisão que você precisa tomar. Porque a Bíblia diz que quando o Evangelho entra no nosso coração, nós então temos que aprender todas as coisas. Há um processo pós-batismo. Há um processo que nós como membros da igreja precisamos entender que ele precisa acontecer. Do discipulado, do pastoreio, do cuidado, para que esse irmão permaneça como nós estamos permanecendo até hoje. O conhecimento é importante, mas o plano da salvação, ele não é mais importante do que a sua decisão de viver uma vida espiritual profunda com Jesus. E Maria era essa mulher. Não tinha conhecimento quase nenhum sobre a ressurreição, não tinha conhecimento quase nenhum como Jesus iria ressuscitar, mas ela estava chorando com saudade do seu mestre. Ela estava chorando com saudade do seu mestre. Isso é espiritualidade. Às vezes o tanto de conhecimento que nós temos nos torna frio. Temos que medir isso. Será que o conhecimento que eu tenho está me tornando mais espiritual ou mais frio espiritualmente? Porque quanto mais conhecimento nós temos, o nosso cribo de julgamento também aumenta. Mas isso não deve nos parar. Nós devemos sim ler, estudar, buscar o conhecimento, porque há pessoas que precisam ser ensinadas por nós também. Mas não podemos colocar o conhecimento acima da espiritualidade. Maria não tinha todo o conhecimento sobre Jesus, mas ela tinha comunhão com Ele. Ela sabia que era Ele, sabia que ela o amava. Então, ela tendo esse encontro com Jesus, e Ele de pé, porém ela não o reconheceu, então perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que você está chorando? A mesma pergunta que os anjos fizeram. Mulher, por que choras? A quem você está procurando? E ela, supondo ser Ele quem? Quem? Ele não mais se parecia. com o Jesus antes da cruz. Porque ela não, ela não o reconheceu. A fisionomia de Jesus já estava diferente. Tudo estava diferente, ao ponto dela não distinguir quem Ele era. Ao ponto de achar que Ele era uma outra pessoa. porém, ela disse, Senhor, se Tu o tirastes, diz-lhe, diz-lhe Jesus, se Tu o tirastes, diz-lhe onde puseste, e eu o levarei. E eu o levarei. Diz-lhe Jesus, Maria. Maria. Essa parte da Bíblia, para mim, é extraordinária, irmãos. Porque nem a morte de Jesus foi capaz de levá-lo a esquecer o nome da sua serra. Amém. Ele a chamou pelo nome. Porque todas as pessoas que decidem viver uma vida com Jesus, Ele jamais esquecerá o seu nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aqui nós temos o Alain, nós temos Cristiana, nós temos Mirella, Nilda, Jocássia, Indianara, Sofia, Tarlen, Fábio, Cristiano, Marcos, todos nós aqui temos um nome. E o seu nome, está gravado na mente de Cristo. E Ele nunca esquecerá seu nome. Amém. Nenhum momento da eternidade, nem o passado, nem a sua morte, e nem o que virá, haverá de causar nem esquecimento de quem é você. Fato é que a Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele vai dar para nós até mesmo um novo nome. Além desse que Ele já nos conhece por Ele, Ele te dará um outro nome superior ao que você tem. A Bíblia diz que Jesus então olha e diz, Maria, Ele a chama pelo nome. Ele a chama pelo nome. A Bíblia diz que Jesus falou com ela assim, Maria, Maria, você não pode me segurar aqui, você não pode me prender aqui, porque ainda eu não fui para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, diz-lhes o que? Diz-lhes que eu os convido. Amém. Para sempre. Amém. Maria, após a ressurreição de Jesus, foi a primeira missionária que esse mundo conheceu. Maria foi uma figura tão importante para a missão e a pregação do Evangelho que nós estamos citando o nome dela. Maria, muito bem, poderia ter saído dali e dito assim, encontrei alguém lá dizendo que era Jesus, mas não parecia com ele. E ignorei, e giri as costas e fui embora. Mas a Bíblia diz que Maria saiu dali crendo naquele homem. Mas crendo por quê? Se ela não o reconhecia. Porque ele a chamou pelo nome. Pelo nome. E só Jesus chamava Maria daquele jeito. Eu não sei qual era o jeito especial que Jesus chamava Maria. Talvez ele chamava assim, Maria, minha filha. Ô Maria, Maria. Ah, tá com isso, Maria. Eu não sei como Jesus chamava Maria. Como ele se expressava a ela. O fato é que o jeito que ele a chamou não deixou dúvidas de que ela precisava alucinar. Amém. Amém. Se nós estamos aqui hoje, é porque Maria decidiu viver para Jesus e por Jesus. E quando nós decidimos viver por e para Jesus e com Jesus, nós jamais cairemos em seu esquecimento. Pois o nosso nome estará gravado nas palmas da sombra. Então, Maria diz a Bíblia, saiu anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Maria saiu dali dizendo, eu vi o o Senhor. Eu vi o Senhor. Nós não temos muitos relatos sobre o que aconteceu com Maria após esse episódio. Nós sabemos que ela estava presente naquele grupo que viu Jesus Cristo quarenta dias depois deste encontro subindo para o céu. Mas depois daqueles dias, depois da festa do Pentecostes, depois da festa do Pentecostes, nós encontramos mais registros sobre a vida de Maria. Dez dias antes do Pentecostes, lá estava Jesus subindo ao céu. Os discípulos permaneceram orando durante dez dias a igreja orando pelo derramamento do Espírito Santo. Mas depois desse episódio nós não mais temos informações sobre Maria. Mas se nós estamos aqui nessa noite convertidos, lendo as Escrituras Sagradas, agradecendo a Deus pela salvação que Ele tem feito na vida de pessoas até os dias de hoje, é porque Maria não se desviou do seu propósito de viver, de viver por Jesus. Sabe, queridos amigos, cada batismo que acontece na nossa igreja, cada pessoa, seja ela um juvenil, seja ela um jovem, seja ela um adulto, seja ela um idoso, não importa qual seja, a idade de alguém que venha se batizar, é uma vitória do Evangelho. Cada pessoa que se converte é uma vitória de Maria, porque ela voltou dizendo eu vi o Senhor, Ele vive. A ressurreição é a maior prova de que nós estamos no caminho certo. A ressurreição de Jesus é a maior prova de que aquelas mensagens que Ele pregou, elas eram fiéis e verdadeiras e nós não estamos vivendo enganados. Por isso você que já é membro dessa igreja, é batizado, desceu as águas batismais, lavou sua vida com Jesus, pediu perdão pelos seus pecados passados e agora está nos caminhos de Jesus, mesmo que venham cometer alguns pecados, cada dia você tem um Jesus que me perdoa, eu quero dizer para você não desista desse caminho, Jesus vive e Ele voltará pela segunda vez, Ele virá, Ele prometeu o que virá, os anjos que estiveram lá no túmulo, que estiveram no deserto da tentação, eram os mesmos anjos que estavam com Ele no dia que Ele estava subindo e eles ficaram para trás e Jesus subindo os discípulos atômicos, Ele disse, por que vocês estão olhando para cima? Fiquem tranquilos, esse mesmo Jesus que venceu lá no deserto da tentação, que venceu a morte, Ele também vencerá a eternidade e Ele voltará do mesmo jeito que Ele está subindo para buscar você, para levar você para um reino de glória, para levar você e colocar você num lugar de glória e liberdade de vida eterna, nós não estamos aqui nessa igreja perdendo tempo, pode até parecer, pode às vezes até alguém olhar para nós e achar que nós estamos perdendo tempo, mas nós não estamos perdendo tempo, pode ser que o seu familiar te critique, mas você vai continuar nessa vida cristã até quando? Você disse, é cristão, mas está sempre falhando, ignore isso, essa é a voz de Satanás, não desista do caminho de Jesus, fique firme, as batalhas virão, as dificuldades virão, o sol vai queimar sobre você, a chuva virá sobre você, tempestades virão sobre você, mas permaneça, esse é o caminho, ande por Ele, nunca se desvie, amém, porque Ele prometeu que virá, nada, nada desse mundo impediu Jesus de cumprir o seu ministério enquanto esteve aqui, nem a morte, e nada o impedirá de voltar, talvez essa noite esteja falando para alguém que já ouviu essas mensagens muitas vezes, e talvez elas ainda, elas não fazem muito mais sentido, talvez quando você ouve não lhe toca mais, isso é um grande sintoma, de que a sua vida espiritual precisa ser reavivada, porque mensagem como essas que são escritas nas escrituras precisam mexer conosco, o apóstolo Paulo diz, se nós não cremos que Jesus ressuscitou é vã, é nossa, mensagem como essas precisam mexer com a gente, precisam mexer conosco como mexeu com Maria Magdalena, precisam levarmos uma reflexão de que vale a pena continuar acreditando, se Ele prometeu que voltará, Ele voltará, Amém, Jesus, se Ele prometeu que vai salvar aqueles que permaneceram fiéis até o fim, Ele salvará aqueles que permaneceram fiéis até o fim, Amém, nenhuma palavra de Jesus Cristo caiu por terra, todas permanecem imutáveis até os dias de hoje e cumprido ao pé da terra, Amém, eu louvo a Deus, porque mensagens como essas alcançou o coração desses irmãos queridos que irão simpatizar aqui nessa noite. Eu quero convidar aqui o Marcos Paulo, quero convidar a irmã Elivânia, quero convidar aqui para estar comigo também a irmã Mariana e o irmão Gumberto. Esses quatro irmãos, esses dois casais, eles resistiram ao mal. esses dois casais resistiram às dificuldades, esses dois casais resistiram ao desânimo, esses dois casais resistiram qualquer possibilidade que pudesse vir sobre eles e tirá-los do foco de ter a vida e o nome escrito no livro do Cordeiro. Quero convidar-los para que venham estar comigo aqui. E esses dois casais, esses quatro irmãos, Mariana, Humberto, Marcos Paulo e Elivânia, nessa noite eles escolheram ser batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém! Nós esperávamos por isso, porque nós sabíamos que vocês eram presas de Jesus. Nós sabíamos que Jesus iria fazer uma obra completa. É claro que nós, muitas vezes, nós queremos que as coisas sejam do nosso tempo. Mas eu acredito que existem coisas que não é no tempo de Deus. Existem coisas que é no tempo da nossa decisão. Muitas vezes, nós acostumamos colocar em Deus a culpa porque algumas coisas estão atrasando, como se Deus estivesse errando. Mas Deus não erra. É porque algumas coisas dependem da nossa decisão. Quando nós decidimos, as portas se abrem e as portas do inferno também têm que se abrir para nós passarmos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Só Deus sabe, Mariana, o que vocês passaram até aqui, as decisões que vocês tiveram que tomar, os ajustes na vida de vocês que vocês tiveram que fazer, o que vocês as críticas que vocês tiveram que argumentar. E eu louvo ao Senhor que vocês estão aqui com vontade própria. Não é isso? Estão aqui para o que desejaram realmente de Senhor. O que não falar do Marcos e de Ivânia, que já são assim, demonstram como eles aqui demonstram para nós o verdadeiro cristianismo, não só na presença do tempo, mas na prática. São todos envolvidos na obra do Senhor, conduzindo suas filhas. Mas eu imagino que não foi tão simples assim também para chegarem a esse momento. Casamento cheio de empecilhos, as pessoas não atendendo, não dando respostas corretas, mas louvado seja Deus, tudo aconteceu porque vocês decidiram que seria assim e Deus abriu todas as portas. Deus seja louvado pela vida de vocês. Estou muito contente, creio que a igreja também está, não é igreja? Amém! E a igreja também está muito feliz porque vocês, com certeza, são irmãos que irão nos ajudar a continuar como Maria dizia do Enivir. Amém? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu quero perguntar para vocês aqui, nesse momento, algumas perguntas básicas da vida cristã e também que nós, adventistas, entendemos que são perguntas que precisam publicamente serem afirmadas. Não são perguntas discursivas, são perguntas diretas, mas perguntas que para nós faz todo sentido porque hoje também nós temos as mesmas respostas e são elas que nos mantêm em pé e firmes até hoje. E eu pergunto para vocês, vocês creem em Jesus Cristo como o seu único Salvador e Senhor? Vocês creem? A igreja também pode dizer amém? Amém! Você também crê? Amém! Aleluia! Irmã Mariana Irmão Beric Irmã Irmã Irmão Marcos uma vez crido em Jesus como seu Salvador e Senhor porque aceitar Jesus como Salvador todos querem mas aceitá-lo como aquele que dá as ordens aquele que mostra o caminho nessa parte muitos dão um passo atrás mas eu quero dizer uma coisa para vocês se algum dia vocês tiverem que dar um passo atrás que esteja só para pegar impulso tá bom? E nunca para voltar atrás tá bom? Para dar um passo maior uma vez então crido em Jesus Cristo vocês creem que o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados da vida passada de vocês e vocês creem que a partir de hoje o nome de vocês está sendo escrito no livro e na vida do poder você crê você crê você crê também você crê também a igreja crê a igreja quer dizer amém queridos irmãos uma vez crida em Jesus uma vez tendo a certeza de que os seus pecados foram perdoados porque porque pecados passou porque todos nós pecamos a Bíblia diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias mas é por isso que temos um advogado um intercessor de Jesus Cristo que apresenta diante de Deus as nossas petições de confissão e nos perdoa uma vez então tendo sido perdoados é desejo de vocês contribuir com Jesus Cristo com o Espírito Santo para pregar o Evangelho a aquelas pessoas que ainda precisa conhecer como vocês hoje conhecem é desejo de vocês participar da missão de Cristo você crê que a missão de Cristo precisa avançar através de você irmão? sim amém? louvado seja Deus porém a Bíblia diz que o cristão quando ele decide se batizar quando ele decide entregar a vida a Jesus ele também está disposto a viver o Senhor e o Senhor Jesus Cristo o que é o Senhor e o Senhor Jesus Cristo Mariano Bérquio e Isra e Mar se Jesus disse é isso que eu vou fazer ele é o meu Senhor e a Bíblia diz que Deus nunca mudou nada do que ele disse e do que ele permite o ser escrito as suas palavras permanecem para para sempre inclusive as suas leis permanecem para sempre e nós como adventistas ensinamos a obediência às leis não pergunto se todos guardam a lei mas a igreja tem a missão de ensinar a lei não cabe nós saímos com a lanterninha para ver quem está fazendo certo ou errado não é o meu papel como pastor ficar atrás de cada um para saber o que estão fazendo cada um terá que responder a Deus porque no dia que ele decidiu ele decidiu por Deus e não pela igreja a igreja é apenas um ambiente onde a gente se congrega para andarmos juntos mas a vida é cristã individual e a Bíblia diz que se você aceitou o Senhor e ele também te convida a obedecer os seus ensinamentos é desejo de vocês essa noite publicamente declarar que vocês serão obedientes às leis de Deus e à palavra de Deus essa é o desejo Marcos essa é o desejo Beto essa é o desejo Maria vai ser fácil não vai ser fácil é fácil para vocês irmãos não é fácil é muito difícil mas olha para a carinha desse pessoal aqui estão aqui perguntando individual para eles assim como é que foi a sua jornada espiritual até aqui eles vão te contar foi tropeço foi queda rolou levantou limpou colocou esparadrago colocou foi ao médico se curou levantou continuou estão assim até hoje e eu também mas é melhor andar na direção de Deus arrastado do que permanecer para trás no outro espiritual então permaneçam aqui custe o que? custe o que? agora quando vocês estiverem vivendo aquele momento de luta de dificuldade que sentirem necessidade olhem para essa igreja vocês não são obrigados a confiar em todos porque confiar é uma coisa que se conquista não é uma coisa que se oferece e nem que se pede mas procure aquele que você mais tem segurança de conversar de confiar isso é super natural e pede para orar para você pede ajuda e com certeza esse irmão seu amigo vai ser sábio para poder direcionar você porque talvez ele já terá passado por isso está certo? a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo aceitamos como nosso Salvador pedimos que Ele nos perdoe decidimos ser obedientes decidimos viver para a pregação do Evangelho então o Senhor Jesus diz agora você precisa ser batizado você precisa ser batizado nas águas porque batizado nas águas porque eu não posso continuar na igreja sem ser batizado porque somente tem autoridade para falar de Jesus quem foi batizado como que você vai falar de Jesus se você não aceitou Jesus? o batismo é a autoridade do céu para a gente falar em nome do céu quando nós somos batizados nós temos autoridade para falar a autoridade não está na minha pessoa a autoridade não está no meu conhecimento a autoridade não está no meu na minha forma de ser a autoridade está em quem é meu salvador é desejo de vocês nessa noite serem batizados em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo sim 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 amém amém uma vez decidido ser batizado vocês então se tornaram membros da igreja de mentiras do sétimo dia local e aonde vocês for neste mundo é desejo de vocês essa noite se tornarem membros também da igreja de mentiras do sétimo dia e se unir e se unir a nós na preparação para o encontro com o Senhor amém estão vocês nessa noite também perante a igreja dispostos a contribuir com os seus dons com os seus talentos com o seu tempo mas também com as bênçãos materiais que Deus lhes dá para que a pregação do evangelho aqui e em outros lugares do mundo continue avançando é o desejo de vocês e eu quero então perguntar a igreja quantos nessa noite com o levantar de sua mão poderia declarar irmão esse é o caminho ande por ele e o que precisar de mim eu estou aqui conte comigo amém aí está a sua família essa é a sua família pastor Marcos eu tenho uma família no Brasil agora você tem duas famílias pastor Marcos eu não tive família no Brasil agora você tem eu não tive mãe agora você tem eu não tive pai agora você tem eu não tive irmão agora você tem você tem uma família mas família não é perfeita família tem problemas mas é família família pode ser a família que for Quando o mundo desmoronar lá fora Será o lugar mais seguro Que vai te acolher Saiba disso Que Deus abençoe vocês Sejam muito bem-vindos à igreja Desde o sétimo dia Que o Espírito Santo prosse os atos Fortalecemos e guiamos Nessa jornada de sã Fazer mais de 30 anos Seu ano de sã E foi a melhor missão que eu tomei na minha vida E aqui tem muitos outros Que tomaram essa decisão E estão felizes Pergunte pra eles se valeu a pena Mas pergunte pra eles se eles são índices Mas o prazer é maior Que Deus abençoe vocês Amém? Nós vamos fazer uma oração E depois dessa oração Eu quero apresentar aqui dois pequenos vídeos Com algumas imagens do seu casamento E do seu casamento também Pra que todos possam ver como foi lindo Os desafios Mas ao mesmo tempo a vitória Que estes dois casais tiveram Em nome de Jesus Amém? Vamos orar por eles Quero convidar a igreja a ficar em pé Quero convidar a igreja a encender a sua mão assim Abençoando-os neste momento E vamos então orar por eles Querido Deus e meu Pai Louvado e exaltado seja o seu Santo Nome Neste momento, querido Deus Nós estamos aqui na sua presença Para entregar em suas mãos Estes dois casais Estes quatro irmãos Que estarão se batizando, Senhor Deus, nesta noite Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Suas vidas serão lavadas pelo sangue de Jesus Ao eles mergulharem nessas águas, Senhor Deus A sua vida passada estará sendo executada Ao eles saírem da água, Senhor Deus Estarão ressuscitando para a nova vida Mas as lutas virão Mas o Senhor estará com eles Por meio do seu Santo Espírito prometido Então, Pai querido, abençoe este momento Abençoe esta cerimônia Conceda-lhes o dom do Espírito Santo E que a sua vida seja transformada E feliz a partir deste dia Em nome de Jesus Amém Glória a Deus, louvado seja o Senhor Permaneçam conosco Não vou ficar aqui do lado do Marcos Não vou ficar aqui do lado do Marcos